Oi gente, hoje eu vou fazer um pão caseiro francês, super delicioso e super fácil de fazer já pensou vocês prepararem seus próprios pão francês pessoal? que delícia, para tomar com aquele cafezinho delicioso, aquele leitinho quentinho então anotem aí essa receitinha porque vale a pena, viu pessoal? vamos começar então bom gente, então em uma bacia vamos colocar 500 gramas de farinha de trigo um sachê desses de 10 gramas de fermento para pães, fermento seco, tá pessoal? caso vocês quiserem usar aquele fermento fresco que vende em padaria vocês podem usar 50 gramas, tá gente? vamos colocar aqui também meia colher de sopa de sal e uma colher de sopa de açúcar aqui eu coloquei os dois já, tá pessoal? fica mais fácil agora vamos dar uma misturadinha aqui nesses ingredientes secos é super fácil de fazer prontinho, já misturei aqui agora vamos acrescentar aqui também uma colher de sopa bem cheia de margarina tá bem cheia mesmo, tá pessoal? ou se vocês quiserem colocar a manteiga também pode, tá gente? coloque em uma colher bem cheia e dois ovos inteiros agora vamos misturar aqui misturei bem, tá gente? a margarina e os ovos se dissolver junto com a farinha a margarina é em temperatura ambiente, tá gente? por último, vamos acrescentar a água a água tem que estar bem gelada mesmo, viu pessoal? coloquei aqui até umas pedrinhas de gelo dentro pra ficar bem gelada eu vou usar aqui nessa receitinha aproximadamente uma xícara então vamos colocando aos poucos colocar bem pouquinho mesmo misturando, coloque em outro pouquinho até dar o ponto na massa vamos misturar aqui com a colher quando não der mais, a gente vai misturar com as mãos é uma receita bem fácil, pessoal pouquíssimos ingredientes e que fica uma delícia vamos sempre acrescentando a água bem de pouquinho aí gente, como vocês estão vendo a massa já não dá mais pra mexer com a colher então vamos misturar com as mãos minha mão já tá limpinha, tá pessoal? já lavei aqui agora agora é só sovar bem aí vocês estão vendo? quando a massa não estiver grudando mais na bacia e nem nas mãos é porque já tá no ponto, tá pessoal? eu acho que aqui eu não vou precisar mais de água, tá gente? agora é só misturar bem aqui a massa já tá começando a soltar a bacia como vocês estão vendo e da mão também, tá pessoal? tem que sovar bem essa massa, tá pessoal? aproximadamente uns 5 minutinhos sem parar bom, então aqui já deu ponto agora eu vou sovar a massa por 5 minutos prontinho, pessoal já sovei a massa aqui por uns 5 minutinhos e ficou desse jeito olha só gente, que massa bonita agora a gente vai deixar aqui dentro da própria bacia se vocês quiserem sovar a massa na mesa numa superfície lisa também pode, tá pessoal? é que hoje é só ficar dentro da bacia que eu acho bem prático então agora a gente vai cobrir aqui com um guardanapo e vamos levar para descansar em um lugar bem quente pode ser no sol, se for um dia quente ensolarado vocês podem deixar assim no sol, tá pessoal? ou dentro do forninho desligado ou dentro do micro-ondas desligado e vamos deixar por aproximadamente 20 ou 30 minutinhos tá gente? já se passou meia hora agora vamos continuar a receita aqui pessoal está a massa ela já está querendo até dar aquela crocância do pão francês pessoal antes do tempo então pessoal a gente vai dar mais uma amassadinha nela ou amassada, né gente? prontinho agora a gente vai começar a fazer os pãezinhos o tamanho do pão pessoal aí vocês vejam o tamanho que vocês quiserem se vocês quiserem fazer bem pequenininhos ou maiorzinho eu vou fazer eles bem pequenininhos porque eles vão crescer bastante ainda então aqui a gente vai tirando os tamanzinhos certinhos eu acho mais prático fazer assim, tá pessoal? porque aí os pão ficam tudo no mesmo tamanho aqui já cortei todos os tamanhos certinho que eu vou fazer o nosso pão francês aqui eu tenho uma forma untada com óleo e farinha de trigo e aqui pessoal eu misturei meia xícara de chá de fubá com meia xícara de chá de farinha de trigo, tá gente? aí eu misturei bem isso daqui é pra polvilhar o nosso pão francês pra dar aquela crocância depois de assado, tá pessoal? então vamos deixar aqui no cantinho e começar a preparar o nosso pão eu vou usar aqui um rolo, tá gente? caso vocês não tenham um rolo pode usar uma garrafa no lugar uma garrafa bem limpinha de vidro que dá certo também de amassar agora vamos amassando aí eu polvilhei um pouquinho de farinha aqui na mesa também, tá gente? pra não grudar a massa aí a gente abre a nossa massinha estiquem bem, tá pessoal? aí a gente vai fazer assim dá uma apertadinha aqui e vamos polvilhar aqui, tá pessoal? no fubá com a farinha de trigo e vamos colocar na forma aí a gente vai fazer outra massinha aqui e vamos esticar bem ela esse pão fica bem gostoso, tá pessoal? bem crocante e fica bem parecido com o pão francês de padaria esse daqui gente, eu não abri muito dos lados só esse pichete é assim a gente polvilha aqui no fubá na farinha de trigo e leva pra forno deixa sempre um bom espaço assim, tá gente? porque depois que ele estiver assando ele vai crescer bastante ainda então aqui eu vou continuar fazendo todos os pães francês e já volto agora a gente vai pegar a pontinha de uma faca e vai passando aqui por cima do pão, tá pessoal? desse jeito pra ficar aquele cortinho assim igual do pão francês já fiz todos os cortinhos aqui por cima agora a gente vai cobrir com o guardanapo novamente e vai deixar descansar em um lugar quentinho por mais meia hora ou até 40 minutos, tá pessoal? antes de levar para o forno então vou deixar aqui o nosso pão francês descansando e já volto pessoal, quando tiver faltando uns 20 minutinhos e vocês forem ligar o forno pra pré-aquecer vocês coloquem dentro do forno assim de baixo da onde vocês forem assar o pão outra forma com água, tá gente? igual eu fiz aqui eu coloquei uma forma aqui com água e deixei aqui dentro do forno pra ir pré-aquecendo o forno junto com essa forma com água isso daqui serve, pessoal pro pão francês fica bem crocante mesmo então o forno tem que estar bem úmido, tá gente? então não se esqueçam disso coloquem sempre uma forma embaixo, se dá onde que vocês forem colocar a forma do pão pra ir pré-aquecendo junto com o forno, tá pessoal? então aqui eu já coloquei a minha forminha com água liguei o meu forno faz uns 20 minutinhos já em 180 graus e deixei pré-aquecendo agora vamos ver o pão, tá pessoal? olhem só, gente como que ficaram lindos e cresceu bastante também e eles vão crescer mais ainda quando estiver assando eu deixei 40 minutinhos descansando tá pessoal? agora vamos levar para o forno em 180 graus junto com a outra forma lá, viu gente? outra forma com água então coloquem assim forno 180 graus, tá pessoal? pré-aquecido vamos deixar assando aqui por aproximadamente 30 minutinhos ou dependendo do forno de cada um de vocês também vocês sempre tem que dar uma olhadinha, tá pessoal? quando estiver bem douradinho o pão ou se vocês gostarem de pão mais branquinho também aí fica por gosto de cada um de vocês vocês sempre vão olhando, tá pessoal? quando estiver no jeitinho que vocês gostam ou mais branquinho, ou mais douradinho é porque o nosso pão francês já está prontinho então vou esperar aqui o meu pão francês assar para a gente ver como que vai ficar os nossos pão francês já estão prontinhos aí eu já tirei do forno coloquei aqui pessoal em outro recipiente olhem que delícia de pãozinhos francês pessoal caseiro humm beldade, né gente? agora estou louquinha para experimentar aqui um com a manteiguinha para a gente sentir o sabor, né gente? humm que delícia olhem aqui pessoal pãezinhos caseiros francês agora vamos cortar aqui para passar uma manteiguinha olha gente que beldade um cafezinho, né pessoal? tudo de bom vamos passar uma manteiga servidos pessoal olha olha gente o gosto é igualzinho delícia humm e se vocês gostaram dessa receitinha de pão caseiro francês não se esqueçam também de curtir o vídeo pessoal vocês que estão chegando no canal se inscrevam ativem o sininho para quando eu fazer mais receitinhas caseiras como essa chegar na notificação para vocês um grande beijo no coração de todos e até o próximo vídeo tchauzinho pessoal tchau 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 Obrigado.